Oi gente, tudo bem com vocês? Começando uma vez aqui para o canal Morada da Fabiana. E você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, coloca o dedo aí no sininho para você não perder as notificações aqui do nosso canal. E seja muito bem-vindo ao canal Morada da Fabiana. Estamos aqui, gente, fazendo mais uma atualização a respeito da construção do viaduto que está sendo construído entre a cidade do Itapuã e do Paranoá. Mostrando aí para vocês, gente, muitas máquinas nas ruas. Parece que agora eles estão aí querendo aí que esse viaduto seja logo concluído, né? Dar-se a entender isso, né? Pelo tanto de máquina, olha só, o tanto de tratores aí fazendo aí a construção aí desse viaduto. Olha lá, tem muito, ó, tem um aqui, tem outro aqui, esse aqui. Eu estou aqui na parte de baixo aqui do setor de oficina do Paranoá. Aqui, ó, aqui para baixo aqui nos carros, aqui na sua direita, é o setor de oficina. Esse aqui é aquela pista, tá, gente? Nova que eles construíram, tá? Para sair do Itapuã, tá? Não, tá lá, ó. Os caminhões ali, eles tiram e colocam a terra. Gente do céu, o dia todinho tem vez que daqui de casa eu escuto e vejo, né? A poeira, né, ó, bastante máquinas aí, ó, caminhão pipa, né, para jogar água. Aquela máquina, gente, está arrancando ali aquele asfalto que ficou, que eles interditaram, que era a última parte ali que dava acesso, né, ao balão, né, entre o Itapuã e o Paranoá. Eles colocaram aí, né, essas vigas aí de proteção, né, para que os carros não ultrapassem de lá para cá e nem de cá para lá, né, gente, para não causar acidentes, né, porque, né, as pessoas às vezes tentam, né, economizar um tempo, né, fazendo manobras aí que não devem ser feitas e acabam aí, né, muitas vezes causando acidentes, né, gente? Então vamos tomar bastante cuidado. Então estou se dirigindo aqui com vocês até a próxima rotatória do Paranoá, né, que se você vier por aqui, né, que está sendo aqui, né, o único lugar, né, que você está chegando ao Itapuã agora, você pega aqui essa rotatória aqui, que fica praticamente na metade do Paranoá, tá, ali é a Avenida Transversal, aí você faz aqui, igual a gente está fazendo, tá, ó, agora está um horário até tranquilo, viu, gente, mas tem ficado bastante engarrafado, viu? Aí você pega por aqui, tá bom, e sobe por aí. Então, como eu estava falando, às vezes aqui de noite aqui da minha casa, gente, eu vejo lá daqui, né, dá para mim ver os tratores ali trabalhando ali no viaduto, né, as luzes deles, dá para ver, olha só, o tanto de terra que eles colocaram nesse lado aqui, gente. Ali é do ladinho do Paranoá, tá? Então, dá para ver, né, os caminhões saindo de lá e levando, né, esse barro, né, que eles vão tirando, né, e vão colocando aqui nos locais aqui, então, lá da minha casa dá para ver tudo, né, dá para ver a poeira, que é bastante poeira, né, gente? Então, eles descapelaram bastante, né, tinha bastante mata aqui desse lado aqui, tinha uma grama boa, né, então, impedia aí onde eles colocaram aí, né, esse ponto de apoio deles, ó, a máquina arrancando aí o, o asfalto, né, eles reaproveitam, né, gente? Então, dá para mim ver, né, a poeira, ó lá, ó lá, já lá, o buraco do viaduto, ó, já varou do lado de cá, tá vendo lá um caminhão lá, de baixo lá, olha aí outro trator, ó, dois tratores, tá vendo, gente, bastante tratores. Então, essa daqui é a parte que dá acesso para o Itapuã, tá? Isso aqui é aquela curva, tá? Aquela viradinha que eles fizeram, tá? Vou mostrar aqui para vocês, tá? Ela desse jeito aqui, eles fazendo aí, tá? Essa terraplanagem aí, tá? Com esses rolos compressores, eu acredito que deve ser esse o nome, se você sabe o nome aí, escreve aí para mim, tá bom? Olha lá o buraco lá, já tem umas gramas ali, ó, que eles já estão ali plantando ali, ó, e a poeira ali, viu, gente? Bastante poeira, como eu falei, obras, né? Por isso que tem as placas, né? Tenha paciência, né? Bastante tratores aí. Aí aqui, gente, estou mostrando para vocês aqui, essa parte aqui dessa pista, olha a poeira lá. Muita poeira, gente, mas dá poeira demais. Aqui em casa, todo dia eu tenho que limpar. Olha, os tratores aí, tá? E eu vou mostrar para vocês uma atualização dentro do próprio vídeo, tá? Com essas partes aí já, com um pouco de pinche, tá? Nessas pistas aí, tá bom, gente? Olha só, bastante máquina na rua, bastante trabalhadores, viu, gente? É muito grande aqui essa obra, né? Desse viaduto, né? A gente pensa que é só ali no buraco, não, mas vários lugares aqui, olha aí, Eles vão ir abrindo, né, para chegar até lá, na parte do viaduto. Aqui é a parte que eu falei que eu ia atualizar para vocês. Tá aí, ó, gente. Deixa eu focar. Olha aí, já passaram aí, ó, um pouco de pinche, tá? Eu acredito que eles já passaram logo, porque tinha aí, né, na meteorologia, dizendo que tinha previsão de cair uma chuva aqui no Distrito Federal, né? Então, eles já passaram logo, não acredito eu, para que essa água me infiltre aí, né? Olha aí, passaram aqui também, nessa pista aqui do lado, tá, gente? Olha aí, um cheiro bem forte de pinche, tá? Acredito eu que eles passaram hoje, olha lá. Máquina lá, cavando lá, é bem grande, parece que é pequena, né, essa obra, mas é uma obra grande, né? Então, vai facilitar bastante aqui, né, gente, o trânsito. Isso aí é que eu tô já na pista, é, que dá acesso aqui ao setor de oficina. Olha só o tanto de aterro ali que eles vão jogando. Eles jogam, gente, vão lá, depois eles vão e tiram. Deixa meu like aí, viu? Olha aí, gente, eles trabalhando à noite também, ó. Cheio de maquinário aí, e eles estão aí, ó, mexendo aí na parte asfáltica aí. Se inscreve no canal, deixa aquele like aí pra mim. Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau!